Superterra descoberta perto de uma das estrelas mais antigas da nossa galáxia. Planeta quente orbita sua estrela duas vezes durante cada dia da Terra. Uma superterra quente e rochosa, perto de uma das estrelas mais antigas da galáxia, pegou uma equipe de cientistas caçadores de planetas de surpresa. Gráfico de planeta rochoso. Versão artística do TOE 561, um dos sistemas planetários mais antigos e pobres em metais já descobertos na galáxia da Via Láctea. Observatório WMQK Don Macarenko. O planeta é cerca de 50% maior que a Terra, mas requer menos de meio dia para orbitar sua estrela. Para cada dia em que você está na Terra, este planeta orbita sua estrela duas vezes, disse o astrofísico planetário Duke Riverside é membro da equipe Stepen Kahn. Parte da razão para a curta órbita é a proximidade do planeta de sua estrela, o que também cria um calor incrível. Sua temperatura superficial média estimada é de mais de 2.000 graus Kelvin, muito quente para hospedar a vida como a conhecemos hoje, embora possa ter sido possível. Além disso, Kahn disse que, embora o planeta tenha aproximadamente 3 vezes a massa da Terra, a equipe calculou que sua densidade seja igual à do nosso planeta. Isso é surpreendente porque você esperaria que a densidade fosse maior, disse Kahn. Isso é consistente com a noção de que o planeta é extremamente antigo. Quanto mais antigo for um planeta, menos denso será, porque não havia tantos elementos pesados disponíveis quando ele se formou, explicou Kahn. Elementos pesados são produzidos por reações de fusão nas estrelas à medida que envelhecem. Eventualmente, as estrelas explodem, dispersando esses elementos a partir dos quais novas estrelas e planetas se formarão. A descoberta do planeta TOE 561b, e observações adicionais que a equipe fez sobre sua composição, foram aceitas para publicação no Astronomical Journal e serão apresentadas em 11 de janeiro na reunião de 2021 da American Astronomical Society. TOE 561b é um dos planetas rochosos mais antigos já descobertos, disse Lauren Weiss, colega de pós-doutorado e líder da equipe da Universidade do Havaí. Sua existência mostra que o universo vem formando planetas rochosos quase desde seu início, há 14 bilhões de anos. Nomeado para o Transiting Zoplanet Survei Satélite da NASA, o TES Object of Interest, TOE 561 pertence a uma rara população de estrelas chamada de Disco Espeço Galáctico. As estrelas nesta região são quimicamente distintas, com menos elementos pesados, como ferro magnésio, associados à construção de planetas. A equipe da missão TES usou o acesso da Universidade da Califórnia ao Observatório WMQ, que no Havaí, lar de alguns dos telescópios mais produtivos cientificamente da Terra, para confirmar a presença do planeta TOE 561b. Os equipamentos do observatório também ajudaram a equipe a calcular a massa, densidade e raio do planeta. Os astrônomos estão continuamente tentando entender a relação entre a massa e o raio dos planetas que encontram. Essas informações fornecem uma visão sobre a estrutura interna dos planetas que, com a tecnologia de hoje, estão muito distantes para serem visitados e amostrados. As informações sobre o interior de um planeta nos dão uma ideia se a superfície do planeta é habitável pela vida como a conhecemos, disse Kami. Embora seja improvável que este planeta em particular seja habitado hoje, ele pode ser um prenúncio de muitos mundos rochosos ainda a serem descobertos em torno das estrelas mais antigas de nossa galáxia. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!